Parabéns Álvares Machado pela emancipação de setenta e cinco anos. Álvares Machado é onde eu nasci, é onde a gente dedica todos os dias para levar o nome da cidade, a outras regiões. Eu, como machadense, tenho orgulho de estar aqui pronunciando com as palavras e parabenizar a todos os munícipes, a população, pela essa data em que nós estamos prestigiando a maturidade da cidade. Obrigado a todos os machadenses que contribuíram com o Grupo Matsuda para levar o nome a todo o Brasil. Estamos orgulhosos de ser machadenses. O Grupo Matsuda parabeniza esses setenta e cinco anos de emancipação. Obrigado. 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 Obrigado.